Canal Espaço do APK e Programa Ajudando pessoas no Brasil e no mundo E aqui, nós não fazemos acepção de pessoas Sejam elas cegas, baixa visão ou até mesmo videntes E se você gostou desse nosso trabalho e quer nos ajudar Divulgue, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis Pois aqui, o nosso lema é ajudar e ajudar sempre Agora, vamos falar um pouco aí sobre os nossos canais parceiros Que também fazem esse mesmo trabalho Solta a vinheta aí! Canal Acessibilidade Acre Brasil Canal Acessibilidade Legal Canal Acessibilidade Todo Dia Canal João Batista Canal Lucas Oliveira Acessibilidade BR Canal Propagando a Inclusão Canal Visão TBR Canal Wellington Júnior Acessibilidade Brasil E Canal WS Comunicações O link de todos os canais estarão na descrição do nosso vídeo Fala povo de Deus que acessa o nosso canal Espaço do APK e Programa Olha aí o Raim mais uma vez passando por aqui né E trazendo aí mais um tutorial muito bacana pra todos vocês Desta vez nós vamos falar aí né Sobre o site portal cegosbrasil.net Nesse site você poderá assistir filmes e séries com áudio descrição e também né Tem novelas, tem outros filmes também Só dublado tá bom? Lembrando que esse site é... Todos os filmes, todas as novelas né São todas e todos em áudio Não existe imagem tá bom? Tudo em áudio MP3 E também lembrando que eu tô fazendo esse tutorial com atualização aí dos administradores né Na pessoa aí do Getúlio do Rio de Janeiro e o Pedro Henrique de Salvador tá bom? E já quero pedir a você aí que ainda não é inscrito no canal Dá essa força aí né Compartilha esse vídeo aí como aluno de pessoas que também tem essa dificuldade né E deixa aí o seu gostei e o seu comentário tá bom? E o link né desse site vai estar aí na descrição do nosso vídeo tá bom? Então vamos aqui ao nosso tutorial fazer esse tutorial rapidinho né Pra vocês entenderem tá bom? Se ficar um pouco longo né Mas vai ser necessário pra que vocês possam entender aí né Beleza? Vamos lá E achar aqui o Whatsapp Onde eu coloquei o link aqui é um grupo que eu tenho tá bom? Vamos lá Voltar Você quer ir embora? Fechar aplic... Fechar aqui Vamos achar o Whatsapp aqui ó E aqui eu tenho um grupo também de áudio de inscrição né Que é um grupo dos ADMs Eu coloquei aqui o link do portal Cegos Brasil né E aí eu vou clicar nele pra abrir né O portal Lembrando que vocês também podem fazer isso através do Google tá bom? Aí no Google vocês podem digitar ali né O nome do site Ou então pedir pelo pesquisa por voz né É só entrar ali né Pedindo pesquisa por voz Pedir ali né Abrissegosbrasil.net Que ele vai abrir né Lembrando pessoal Que esse tutorial eu tô fazendo Pra quem usa Android tá bom? Pra quem usa aí a plataforma Android Pelo iPhone né Eu sei que muita gente usa Mas não sei se as funções são as mesmas tá bom? Então tô fazendo pra quem usa Android Ok? Então vamos lá Vamos lá Já vou achar o grupo aqui ó Mais Câmera Seleciono Status Chamar Nosso cantinho Nosso cantinho Espaço do Espaço ADM Audio Descrição Olha aí ADM Audio Descrição Que é um grupo dos ADMs Mensagem Caixa de edição Então aqui eu postei O site do O link do site aqui dentro Emoji HTTPS Barra barra Cicosbrasil.net É Lembrando que eu vou clicar aqui pra ele abrir Ele vai me perguntar se eu quero abrir com Porque eu tenho vários navegadores Aí eu vou abrir com aquele que Geralmente né As pessoas usam mais Que é o Chrome né Então Vou dar dois cliques aqui dentro ó Ele vai perguntar Abrir Abrir com Olha aí Abrir com tá Então eu vou varrer da esquerda pra direita né Livros Mais Vou no mais aqui pra achar Mais opções né Lembrando que eu tô fazendo isso por mim Não é pra você fazer isso aí não Tá bom Abrir com Ó Livros Com Dá dois cliques no Chrome 5% Barra de progresso Ó ele vai carregar né Visualização é o 80% Portal Cicos Brasil ou seu portal de variedades Visualização da web Pra você que usa aí já o Chrome Então ele já vai abrir direto né Ou então se você usa um outro Mais de um navegador Ele vai te perguntar também né Se caso você colocou essa opção Pra perguntar né Então vamos varrer da esquerda pra direita Ele já abriu ó Marcador Ir para o conteúdo principal Ó isso aqui Isso aqui é muito interessante Tá bom Se WhatsApp Se caso você for varrendo aqui da esquerda pra direita Você vai chegar até o Até o conteúdo principal Mas se não Eu já te dou uma dica Já clica aqui ó Nesse conteúdo principal Que ele já vai abrir direto já O lugar que você quer Então eu vou dar dois cliques Olá Obrigado pela sua visita Tá vendo Você está em um espaço de compartilhamento de conteúdos Todo o material aqui disponibilizado Passa apenas por ajustes de acessibilidade Olá Obrigado pela sua visita Vamos lá Vamos continuar varrendo da esquerda pra direita Você está em um espaço de Agradecemos a preferência 2 milhões e 89 mil e 100 Confira o que está disponível Olha aí Tá vendo Aqui vai vir agora O que que tem aqui né De De recursos aqui dentro do portal Ó Novelas Cabeçal 2 Marcador Novela lugar ao sol 2021 Marcador Novela quanto mais vi Menuto Início Lí Séries com audiodescrição Ó Séries com audiodescrição né E Filmes audiodescritos Filmes audiodescritos Eu vou mostrar primeiro aqui né Que eu vou fazer esse tutorial né Em duas, três, quatro, cinco partes né Mas primeiramente eu vou fazer essa primeira parte aqui Mostrando como vocês assistirem o filme E também baixar esse filme aqui né Depois eu vou A segunda parte eu vou fazer da série Então Vou dar dois cliques aqui dentro De filmes com audiodescrição ó 5% Barra de progresso 80% Filmes audiodescritos por TALSECOS Brasil Visualização da web E aqui ele vai me perguntar De que forma que eu quero abrir né Vamos ó Marcador Ir para o conteúdo principal A mesma coisa Link ir para o conteúdo principal Você já clica direto aí pro conteúdo principal Se você for varrendo Você vai chegar nesse conteúdo Mas vai demorar mais Então É a dica que eu te dou Já clica aqui no conteúdo principal A audiodescrição é uma ferramenta inclusive A audiodescrição é uma ferramenta Marcador Estou varrendo da esquerda pra direita sempre Listar por gênero Olha aí Aqui agora vem as opções ó Listar por gênero Marcador Listar por ano de lançamento Tem vários Eu não vou mostrar tudo Pra não ficar muito longo Mas depois Eu sei que aqui tem muita opção Listar por gênero Por ordem alfabética Por emissora Tá Tem bastante Por ano Tá bom Então vou voltar aqui Marcador Listar por gênero Link Eu vou em gênero Tá bom Dua dois cliques ó Cinco por cento Barra de progresso Cinco por cento Setenta por cento Filmes audiodescritos Lista de gêneros Portal cego Marcador E aqui vai ter os gêneros Os gêneros né Ir para o Marcador Ir para o Conteúdo principal Mesma coisa Dá dois cliques Lista Você já encurta o caminho já Marcador Ação Ó Aqui tem Agora vai começar a mostrar o gênero Ação Marcador Animação Animação Tá bom Vamos aqui em ação Vou dar dois cliques em ação Mas tem várias categorias Que vocês podem estourar Tá bom Dou dois cliques em ação Cinco por cento Barra de progresso Oitenta por cento Filmes audiodescritos Portal cegos Brasil Marcador Ir para o Conteúdo principal Ir para o Conteúdo principal A audiodescrição É uma ferramenta A audiodescrição É uma ferramenta Inclusiva Marcador Sempre varrendo Da esquerda pra direita Que é como se fosse Para avançar Lista Listar por gênero Link Aí ele vai voltar Ele vai voltar A falar de novo Listar por gênero Vocês continuam varrendo Marcador Listar por onde Marcador Filtrar por Marcador Listar por ordem Lista de filme Pesquisar filme Caixa de edição Pesquisar filme Aqui se você tem o nome do filme Sabe o nome do filme correto Você pode clicar aqui Para você pesquisar Aí você digita aqui E aqui Depois que digitou Clica no botão buscar Mas tem que ser o nome do filme Correto Marcador Ou predestinado Ação Ficção científica 2014 Aqui já começa o filme Tá bom Marcador S.A.S. Mulheres ao mar Marcador Mime Homens de preto Internacional Marcador As trapaceiras Ação Mime Marcador S.A.S. Mulher Marcador Vamos usar aqui Nesse filme Eu vou clicar Aqui que vocês vão fazer Dá dois cliques em cima do filme Ele vai carregar 70% O predestinado Com audiodescrição Portal séculos Brasil Vamos continuar Marrendo da esquerda Marrendo da esquerda Para a direita Ir para o conteúdo principal Ano de lançamento Duração E aqui ele vai mostrar Ano de lançamento E aqui ele vai começar a mostrar detalhes Informações Ano de lançamento Sinops Qual foi a emissora que transmitiu Tem tudo isso O ano né Que é 2014 O tempo do filme O gênero Ação Ficção científica Sinopse Aqui tem a sinopse né Um detalhe importante Se você quiser baixar essa sinopse também Em cima da sinopse aí Para quem usa o Talkback né Em cima da sinopse É só você fazer O gesto com o dedo De cima para baixo E vira para a direita Como se fosse o Ellen Tinta né E aí ele vai falar assim Ele vai Você vai barrendo da esquerda Para a direita E vai ter um botão ali Copiar E você clica em copiar Ele vai copiar Para a transferência E você vai lá E cola essa sinopse Onde você quiser Beleza A gente precisa viajar No tempo Para a fonte E aqui ele vai mostrar a fonte né TV Globo Clique aqui Para baixar O predestinado Ó isso aqui é muito Que é muito importante Quando você clicar aqui Para baixar Ele vai Ele Ele começa a tocar o filme Tá bom Ele vai começar a tocar o filme Aí o que você vai fazer É Se você varrer da esquerda Para a direita Você vai ter um botão pausar Ou então um botão sem som E esse botão ele vai pausar Se você não conseguir achar esse botão Né Você vai na parte de baixo Aqui o meu é do lado direito Que eu uso o Xiaomi né Vai ter um botão voltar Aí você crê que eu não voltar Ele para o filme Tá bom Então eu vou clicar aqui Para ele Ele tocar o filme Vamos ver se eu consigo Varrer e achar o botão pausar 5% Bala de progresso Visualização da web Ele vai tocar Ele não tocou né Reproduzir Ó e aqui já tem o botão reproduzir Tempo decorrido 0 0 0 Tempo total Bala 1 0 Tempo decorrido Tempo Tempo de Reproduzir E aqui tem um botão Para reproduzir Vou dar um clique Para ele reproduzir Tá vendo Vamos ver se eu acho O botão pausar Barrendo da esquerda Para a direita Tempo decorrido Sabe que ele fica Muda Ó pausar Tá vendo Pronto Achei o botão pausar Pausei Agora eu vou varrer Aqui da esquerda Para a direita E vai perguntar Se eu quero baixar Ó Sem som Mostrar mais controles De mídia 1139 Exponsir visualização Da webcam Mais opções Aí aqui Agora eu vou achar Esse botão Mais opções Quando você achar O botão mais opções Clica no botão Mais opções Ele vai abrir Outros itens Janela pop up Avançar Desativado E aqui vai ter O botão avançar Favorito Favorito Se você clicar aqui Você vai favoritar Esse filme Ele já vai ficar Salvo aí Nos seus favoritos Dentro aqui Do favorito Do portal Fica favoritado Aqui Vamos continuar Marrendo Olha aí Fazer o download Aí é aqui Que você vai clicar Fazer o download Dá dois cliques Ó Mais opções Escolha local Para fazer o download 88,54 megabytes Fala quantos megabytes Tem e pede Para você escolher O meu Eu já escolhi Ele vai direto Para uma pasta Download Que eu tenho Dentro da memória interna Dentro do meu Gerenciador de arquivo Então Mesmo que você Não escolha uma pasta Ele vai salvar Lá direto Na sua memória interna Dentro do seu Gerenciador de arquivo Você vai lá Que o filme Está salvo Vamos continuar Marrendo O predestinado Downloads Não selecionado Não mostrar novamente Fazer o download Ó Fazer o download Vou dar dois cliques Ó Mais opções Ele vai falar aqui ó Que bem escuta aí Ele vai falar Que está fazendo o download Fazendo o download Do arquivo Opção disponível Perto da parte superior Da tela Pronto Download concluído Opção disponível Perto da parte superior Da tela Então pessoal Esse aí foi o nosso Primeiro tutorial Fiz o primeiro tutorial Como Assistir E baixar Os filmes Com a audiodescrição Aqui pelo portal Cegos do Azul Tá bom Então Agora eu vou encerrar Esse tutorial aqui né E Encerrando esse tutorial Eu vou Fazer o segundo tutorial Que é Encenando como Assistir e baixar As séries Tá bom Também com a audiodescrição Então vamos lá Vamos aqui Fechar agora Esse tutorial Tá bom Lembrando pra você Que ainda não é inscrito Mais uma vez Eu peço pra você Se inscrever Tá bom E compartilhar Esse vídeo Com o maior número de pessoas Tá bom pessoal Um forte abraço E fiquem com Deus E aí Tchau 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 Tchau